Minha namorada tá aqui em casa hoje comigo, se a gente adotasse um bebê, e ela é muito fofa, o neném acabou de acordar É galera, eu tenho que achar um bico, ela tá chorando, ela precisa de um bico, certo? Eu vou preparar a papinha dela então Fala galera, eu sou Brane Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente pra vocês Minha namorada tá aqui em casa hoje comigo e a gente decidiu pensar como seria se a gente adotasse um bebê na nossa vida, entendeu? E por esse motivo a gente realmente adotou um nenenzinho Exatamente galera, na verdade é uma nenenzinha, e ela é muito fofa, olha só Ai calma, calma É galera, é uma boneca Mas a gente pode fingir que é uma neném de verdade, não tem problema Isso aqui é só a gente criar Pera aí, tá caindo em cima da minha cabeça É só a gente criar com muito carinho que a gente pode fingir que é uma bebê de verdade, entendeu? Basicamente então o vídeo de hoje eu vou simular que eu adotei um neném por um dia Eu virei papai por um dia e minha namorada virou mamãe por um dia Então assim, vai ser um pouco difícil Mas, antes de começar esse vídeo, já deixa o like aí embaixo Por favor, vamos deixar muito like pra eu trazer uma parte 2 desse vídeo pra vocês Se vocês gostam desse tipo de vídeo aqui no canal, deixa bastante like Eu acho muito divertido trazer esses vídeos pra vocês E eu acho que vocês vão gostar, vai ser um desafio pra mim Então, enfim Amor, o neném acabou de acordar E ele tá chorando Olha lá, ele tá chorando, ó Tá chorando, meu bem Oh meu Deus, eu não sei por que ele tá chorando O que que foi? Calma A gente tem que fazer o que dois pais fariam O que que a gente faz? Ele é nosso filho É nossa filha Oh meu amor, não chora Pera, segura Eu acho que ela tá precisando de um colinho Né, meu bebê? Pronto Não Ela não parou de chorar não, meu bem Tem bico? Bico pra ela? Não pensei, ela vai comer não Bico É, pode ser que ela esteja com fome Mamadeira 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 Então, calma Fica aqui, neném Calma Pronto, pronto, pronto Peguei a mamadeira, bebê Vem cá Na, 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 na Tem que pôr ela no colo pra dar a mamadeira Não dá a mamadeira assim, não É? Calma, tá Pera Amor, não é assim Como assim? Deixa eu pegar Tá, calma Pega o neném Vou trocar Pega a câmera, você pega o neném Ai meu Deus Cuidado, amor A cabecinha dela Cuidado, segura a cabecinha Na, na, neném Cacuca Vai pegar Não Não, não acontece nada Com medo, amor É, você que tá cantando Não, então Na, na, neném Docinho vai comer Não, amor A gente tem que fazer ela Acostumar a comer saladinha É mais saudável Na, na, neném Salada vai comer Não, tá ruim? Ela toma leite Leitinho vai beber O quê? Você vai acordar, hein Ai, desculpa, desculpa Amor, se eu não me engano Ela também faz xixi Com certeza E se ela fizer um xixi no seu colo agora? Ela tá de fralda Como é que a gente vai saber se ela tá de fralda? Acho que ela não tá de fraldinha, não Meu Deus, ela vai fazer xixi na roupa toda A gente vai ter que pôr uma fralda Meu Deus Não faz xixi na roupinha nova, por favor Como é que ela chama, amor? A gente não deu nenhum nome pra nossa filha Eu falo de Lívia Lívia Beleza Lívia Ai, tá sem fraldinha Pega a fralda Tá, eu vou pegar a fralda Calma, peguei a fraldinha Acho que tem que pôr na cama Tem que pôr na cama Deixa eu tentar trocar a fralda Eu quero ver se eu consigo Você tem certeza? Tem certeza, eu quero tentar Vamos lá Como é que é essa fralda? Ai, meu Deus Eu não sei Ah, tem que abrir aqui, amor Abrir Aqui agora Nossa, você tá fazendo o trem todo? Não, tá dando certo Abre aqui assim, ó Abre bem Nossa E qual é a parte da frente? Eu acho que é essa aqui É essa aqui Essa é de trás Então é essa de trás Isso aí Bebê, levanta as pernas Ah, pronta Boa Ai, calma Desculpa Eu não podia levantar desse jeito Calma Neném Vamos colocar a fraldinha Espera Assim, ó Acho que você comprou uma fralda grande Sério? Sério Não, mas essa aqui tá boa Olha aqui o tanto que tá sobrando Meu Deus do céu, amor Vocês também só veem defeito Nessas aquisições? Não, mas é porque não ficou bom, amor Deixa eu pôr Calma, vai dar tudo certo, meu bem Calma, a gente tem que ter pensamento positivo Não, isso não tira Não, não tira Eu achei que tirava Deixa eu pôr É isso Ah, entendi É um velcro Tá, tudo bem Então a gente estica mais um pouquinho Porque senão ela vai fazer caquinha E vai pegar tudo nela Então aí põe assim E aí pega esse lado Estica assim Põe aqui E deixa bem aqui Beleza Deu? Deu, ó Só que ficou Se ela fizer caquinha Vai ficar armazenada aqui agora Agora vamos vestir de novo O macacãozinho do neném Ai, meu Deus Eu tô balançando ela demais É Tem que tomar cuidado Vem cá Vamos vestir Não é assim Não é assim Eu falei que não era assim Nossa, aqui Meu Deus, eu me espetei com o botão Nossa Tô colocando aqui Ai, meu Deus Isso aqui é o contrário O que fizeram isso aqui, amor? Eu acho que você tá pondo tudo errado Não, tá Enfim A gente ignora Pula esse Tá errado também, amor É porque não é assim, meu bem Deixa eu tentar Acho que até aqui já tá bom Não, já tá Olha só Como é que já tá Achei, meu amor É assim, ó Também Você tá pondo errado E as pernas? As pernas, meu amor São pra arejar Entendeu? As pernas são pegas pra arejar Aqui, ó Já tem um lugarzinho tipo a perna Vou pôr a perna dela quietinha ali Calma Vai dar tudo certo Nossa Tem que confiar em mim mais, sabia? Vai dar tudo certo, amor Coloquei a perninha dela aqui Tô fechando aqui agora, ó Beleza Coloca a outra perninha aqui Entrou Entrou Agora fecha aqui Beleza Deu? Ai, ninguém já tá vestidinha Ignora essa entrada de ar Pra refrescar a perna, meu bem Agora você está vestidinha Meu bem, não Ela tinha que virar a cabeça Você tem que tomar mais cuidado Não pode virar a cabeça Ah, não? Não, não Meu bem Não, você tá cantando muito mal Ela nem vai conseguir dormir Vai sim Ela tá dormindo quase Não, não 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 Ela tá Ela tá chorando no meu ouvido, meu amor É, por quê? Por quê? Ela quer bico Não é, porque você tá cantando mal Então canta pra ela você Então me dá Não, canta com ela no meu colo, vai Eu não sei música Você não sabe música de Nina E tá falando que eu tô cantando mal, né? Mas essa sua aí tá muito ruim Então vai, canta uma melhorzinha pra ela, vai Eu não sei, meu amor Meu bem, a sua mamãe não quer te cantar uma música pra você dormir Ah, eu acho que ela não quer dormir Eu acho que ela quer brincar Você quer brincar, bebê? Ei Meu Deus, para Eu tô brincando agora Não Ei Amor Tô brincando Não Vou segurar pelo pezinho Não, meu bem Ela tá brincando comigo Ela tá gostando, ela rindo Não Gente, fala sério Quem que faz isso com o bebê? Vocês pegam o bebê de vocês pelo pé? Meu bem É o seguinte Então eu quero ver como é que você vai cuidar dela Aqui, ó Você põe pra brincar aqui Como é que ela vai se divertir? Mas carrinho, é só pra levar pra passear Aqui, eu vou te ensinar Aqui, ó Tô até um brinquedinho aqui de macaco Ah, que bonitinho Assim, você não precisa jogar ela pro alto Então brinca com ela aí Deixa eu ver Ei, neném Ah, esse barulho é muito chato Chega Não quero mais Esse barulho é muito chato Pai Não, meu amor Eu tô um pai bom É porque eu vou dar pra ela coisas que não deixam ela com dor de cabeça Olha, esse aqui é pra dar comida É mesinha pra dar comida Ó, meu amorzinho Lívia Líviazinha Enfim, meu bem Deixa ela brincando aí Daqui a pouco a gente volta e tem que cuidar dela mais Galera, a Lívia tá chorando A gente deixou ela brincando e dormiu E ela começou a chorar E olha só, pra vocês verem A Nathalia acabou dormindo Vem cá, meu amor Vem cá Líviazinha Sai do carrinho Líviazinha, sai do carrinho Você tá presa no carrinho lá, Líviazinha Pera aí, galera Líviazinha, sai do carrinho Isso, bebêzinha Amor Ela não queria sair, galera Mas agora... Amor! Amor! A Líviazinha tá chorando A Líviazinha tá chorando Ela quer ficar com a mamãe Não quer, não Ela quer ficar com você Me dê Não, não Amor, você não pode fugir das suas responsabilidades Eu não quero Eu quero dormir Amor Você Acho que você comprou um bico grande Mas dá pra segurar Dá pra... Mamãe fica segurando agora o bico na boquinha do neném Olha o olho dela, amor Ela não puxou nem eu, nem você Ela tem o olho azul Puxou sua mãe Puxou minha mãe Ela tem o olho azul Que lindo o olho dela Olha o olhinho dela Você tá passando a mão dentro do olho Ah, não, amor Você não tá servindo pra ser um bom pai Não, é porque eu queria só sentir como é que era o olhar Não, não é sentir, não Tá, tudo bem Ela tá dormindo Dormiu, galera Puxou Ela dormiu, meu Tem que fazer barulho, não Pode não Ah, tá Ai Ah, não Eu quase bati Ah, ela acordou Eu tô acreditando Líviazinha Dormir Tem que... Hora de mimir Se bem que tá no final da tarde ainda, né Com você fazendo esse barulho, não tem jeito Hora de mimir Ah, mimir Nossa, minha mãe Eu nunca tinha reparado o quanto você é linda Ela é mais linda que a Lívia Né, Lívia? Ai, neném Minha mãe tá segurando direitinho Nossa, chega Ele quer dormir Ah, tá bom Desculpa, então Nossa Não, você não pode Eu vou preparar a papinha dela, então Parabéns Obrigado Galera, é o seguinte Estamos à noite E a Líviazinha Ela tem que tomar banho Né, amor? Ela tem que tomar banho Porque senão ela vai dormir suja Aí não pode Porque os micróbios Não vão pegar o corpinho dela Não pode Ela vai começar a ter piolho Não tem nem cabelo Mas vai ter piolho Não tem problema Né, mambo? Tira a mãozinha Para, para, para Vamos lá Vamos tomar banho Mas isso aqui é o seguinte, amor Eu não quero que ela fique com sono Com sono não Com frio Então, vamos tirar esse lacinho Então, vamos tirar esse lacinho Líviazinha aqui Como é que eu tirei esse lacinho? Tirei Eu já falei que você tem que ter mais cuidado Ah, que fofo Não abraça Ai Abraça o neném É tão gostoso, não é? Olha só, galera Vamos lá Vamos ver se tá quente Tem que chegar se tá quente Ai, ai, ai Tá quente Tira Ai Agora tá melhor Vamos lá Vem cá Ah, frutinho Sai Ai, ó Nossa, meu bem Que delícia E a orelhinha? Tem que... Eu vou limpar lá dentro a orelhinha, ó Sabe por quê? Porque fica cheio de cera Tá vendo? Aí, ó Uma boquinha aqui, ó Escova no dente Ah, fala, você vai ter que escovar o dente também, amor? Tem Narezinho, tira a melequinha Tira a melequinha Tira a melequinha Beleza Vou pegar a toalha Pera aí Aí, toalha Vem cá, meu bem Nossa, meu bem Porque eu tô limpando A cabeça Não, mas é porque... Cadê o bebê? Achou! Não, vou chorar Tá, desculpa Aqui, ó A gente faz assim Ó, vou te ensinar, amor Pra você saber cuidar de neném Faz assim E enrola aqui, ó Joga pra frente, assim, ó Meu Deus E pronto A gente tem a Liviazinha Tá molhada, Lívia Limpa aqui, bebê Ai, Deus Pronto Vamos colar o dente agora, tá? Porque senão vai dar Carne do dentinho do neném Vamos lá Ela nem tem dente, na verdade, ainda Mas eu tenho que ensinar desde pequeno, né? Ah, amor Eu ia ser uma ótima mãe Pai Ou mãe Tanto faz, né? Eu vou limpar o dentinho dela, galera Com cotonete Sabe por quê? Hum, porque entra na boca dela Pode limpar com cotonete? Não sei Eu acho que é com gase que limpa Gase? Gazinha Que limpa a boca de neném Põe no dedo, sim, limpa Enfim Limpa o nariz Beleza É isso Agora vamos fazer ela dormir? Vamos finalizar? Vamos fazer o neném dormir Vem cá, então, neném Vamos lá Peraí, agora Vamos tirar essa toalhinha, né? Agora o neném já tá Fica aí, quietinha O neném já tá seco Calma, meu bem Muito obrigado, viu? De nada E aí, amor O que eu faço agora? Agora é uma mamadeira, né? Não é só falar Dorme, neném Não? Não Tem que dar a mamadeira Tá Me dá a mamadeira Deixa eu tentar Vem cá, bebê Vem cá Eu já falei que não é assim, meu bem É deitada Senão ela não dorme Ah, se ela não dorme Você não coleta Isso Meu bem Meu bem Provando o mamadeiro grande Não, se gritar não vai dormir, não Ah, é? Tá Meu bem Você dormiu e ela tá acordada Nossa Ele se ninou E se dormiu Ah, que linda Fofa, maravilhosa A mamadeira vai cair Aí, ó A mamadeira fica do lado dela Aqui, ó Se ela acordar Ela já vai Vira a boquinha aqui E já Pegar a mamadeira Entendeu? Entendi É, galera Enfim Eu não sei Se a gente levar muito dinheiro Pra adotar a criança Agora, no momento Mas Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, entendeu? Se vocês gostaram Deixa o like aí pra mim Tem uma novidade Incrível chegando aí Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar muito Então deixa o like Se vocês quiserem saber O que vai ser a sua novidade, tá? E se inscreve no canal Senão vocês não vão saber Qual é essa novidade Se inscreve no canal Se você não for inscrito Porque tem vídeo todo dia Aqui no canal pra você Show? Então é isso, galera Me segue no Instagram também Tá aparecendo aí debaixo pra vocês Amor, muito obrigado Por me ajudar nesse vídeo Me ajudar a cuidar de um neném Que nem era de verdade Beijo, galera Tchau 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 Tchau.